Eu já sei o que é, agora eu me perdi o som Mas que eu vou sonhar, como eu sei Eu não sei o que é, eu não sei Eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei Eu não sei o que é, eu não sei fenômeno Mas que eu não sei o que é, eu não sei É meu coração, não liga não precisa Me encheu assim, é seu meu coração Eu não liga não precisa Me encheu assim, é seu coração O boda de glória não precisa Ah, 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 ah Eu venho a ser assim Eu venho a ser assim Eu venho a ser assim Ah, ah, ah